De acordo com um trader veterano, o Bitcoin tem chance de ir a zero, mas vamos entender se isso faz sentido. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai ajudar bastante o canal, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, em 2018, Peter Brandt afirmava que o Bitcoin tinha 50% de chance de subir até 250 mil ou mais e outros 50% de chance de ir a zero. Nesse domingo, o trader veterano reafirmou a sua previsão, citando o investimento como tendo um risco-recompensa altamente assimétrico. Embora os comentários de sua postagem tenham sido desativados por Brandt, alguns seguidores usaram a função de retweet para expor as suas opiniões. Um deles afirmou, inclusive, que essa é a análise mais idiota que já viu e outro, sem entender nada, pergunta se essa salada de palavras deveria significar algo. De qualquer forma, Brandt é um dos traders mais respeitados do mundo. Ainda considerado por muitos como um ativo de risco, seja pela sua volatilidade ou pelos seus 13 anos de mercado, tempo curto quando comparado aos dos metais, o futuro do Bitcoin ainda é um incógnito. Usando a análise técnica, Peter Brandt destaca que o Bitcoin ainda possui 50% de chance de ir a zero e, segundo o trader que opera Futuros desde 1975, de qualquer forma, o risco-retorno desse investimento é assimétrico, ou seja, está longe de ser 50-50. No passado, Brandt declarou que o Bitcoin era uma proteção contra todos os investimentos denominados em dólares e apontou ser uma de suas maiores posições. Entretanto, o mercado parece ter mudado desde então, com o Bitcoin acompanhando de perto o preço de ações, principalmente do setor de tecnologia. Mesmo que o trader veterano tenha assumido que o Bitcoin possa multiplicar o seu valor em mais 10 vezes, alguns de seus seguidores não concordaram com a sua nada. Segundo alguns, o Bitcoin mudou muito nos últimos 4 anos, principalmente pelo aumento de volume e a entrada de novos players de peso. Portanto, esses acreditam que o Bitcoin está muito longe de ter 50% de chance de ir para zero. Ou seja, cada dia que passa, essa probabilidade diminui consideravelmente. E por fim, isso jamais acontecerá se depender de alguns investidores como o Chapinzal, o CEO da Binance, que disse que continuará comprando Bitcoin até que fique sem dinheiro. E bom pessoal, depois da entrada de bancos e de investidores institucionais de peso no Bitcoin, como a BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, eu acho muito difícil que o Bitcoin caia para zero. Notícias como essa servem para instaurar o pânico e manter novos investidores fora do mercado. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.